O Daniel Manuel na intermediária, o Daniel Silhoucio no marcador, lançou um boleiro, o André Zinha se escapou na linha de pôr no Matheu! O Lucho Santa! Vem o Santa Cruz, boa bola na ponta direita, pregolheu, o Ozil preparou, levantamento, vai cruzar, cruzou! Balhou o goleiro casado! Nossa senhora, pão poste esquerdo, um chute no ex, Thiago Cardoso! Thiago Cardoso! Pique na área! Pilara na cara do gol! Poum, pum, pum!